A Louis Vuitton conseguiu uma coisa que nenhuma marca conseguiu até hoje, reunir Cristiano Ronaldo e Messi em uma propaganda. Em uma premiação da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo disse que queria almoçar com Messi e que toda essa rivalidade foi forjada pela mídia. E a Louis Vuitton conseguiu reunir os dois para fazer uma campanha de uma bolsa artesanal, a foto mais pesada de todos os tempos.